Lindos e lindas, sou a maestra Tere Gregora, do canal Manualidades Tere Gregora. Hoje e nesta ocasião preparei uma super classe. Então vamos passar momentos assim, com muita alegria, com muita luz, muita harmonia. Vamos lá! Eu vou ensinar você a desenhar. Mira, eu vou fazer isto. Uma letra U, vou colocar bem para que você possa ver. Uma U bem flaquita. A hora de eu vengo, mira, hago isto, e eu tenho um pétalo. E depois de eu vengo, aqui, hago isto, tenho um dos pétalos. E agora eu vou fazer os pétalos que estão por detrás. Mira, assim, depois você pode dividir aqui e formar outro. Aqui vai ser o talho, sim? Então vamos aqui com esta flor porque realmente está muito bonita e fácil a la vez. Eu vou tomar um color. Mira, eu vou, me perguntam muito os colores que eu uso. Mira, eu uso. Este aqui é buganvilha, buganvilha de Criatex. E este é marrenta de Acrilex. Cada país tem, esta aqui é uma fábrica americana. Não sei se por aí, por Peru, por aí também deve de tener. E esta aqui está em todo o mundo. Então você escolhe a marca que você queira. Então como vou fazer, queridas e queridos? Mira, eu começo por esta parte que está atrás. É mais fácil trabalhar. Ah, outro detalhe muito importante. Estou pintando em uma tela de organdí. Barro de organdí tem um ule cristal ou um plástico em Brasil, sim? Ule cristal ou plástico. Você forra o seu organdí e põe um alfiler aqui para que não se mueva. Porque senão vai manchar em outros lados. Aqui tendo, está preparado. Então vamos aqui. Eu tomei a pintura, assim. E vengo, eu pressiono, ralo. E vou indo com a pintura aqui e nele centrito. Aqui vou fazer este movimento indo a ser centrito. E aqui este movimento indo a ser centrito. Então vamos, mira. Eu tomei umas trembladitas porque eu não quero algo muito liso. Quero todo o bordadito aqui. Toda a bordadita, a la orilla del pétalo. Mira. Hago isto. E com a minha alma tranquila e feliz. Mira, pressiono. Não estou acendo assim. Hago isto. São pinceladas mais largas. A mim me gusta mais esta pincelada porque não queda com falhas. Agora eu já vengo del outro lado. Por que de eu não sigo para allá, para cá? Para que não quede torcida. Então, se eu vengo ahorita del outro lado. Aqui vou salir um poquito del desenho. e para que quede bem gordito aí, bem aberto, la boquita desta flor. Mira vengo. e vou tapar todo. De novo vou tapar todo. Dejei aqui um pedacito para ponder outro color, para ponder la sombra. Ah, ele pincel que estou usando aqui é o número 8 plano. Agora, para esta sombra, vou tomar um língua de gato, mas gastadito. E aqui, quando ele color vinho, pongo mais vinho aqui. Vou hidratar um pouquinho o pincel, que ele está cheque, 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 porque está muito seco. Mira, um detalhe, aqui, esta pintura estava algo seca, muito espessa. Então, se eu for poner aqui, ceiador. Você pode usar também o diluente ou aquarela de acrílex. Pero, uma gotita assim, mira, tomei o ceiador, mesclei aqui, diluí a pintura. E a hora de eu venho de abaixo para cima. Tendo uma musiquita que vocês vão escutar, são de meus vizinhos, hein? Uma hora o perrito, outra hora os perrotes e outra hora a música. Pero, não tenho um estúdio. Qualquer dia de eu conformar aí um estúdio Terevisa. Perorita, estou aqui em mi comedor. Mira, então, mira, eu barrei o movimento e subo o sentido contrário e vou integrando. É, ou seja, não estou cortando o movimento. Seco o meu pincel. Aqui tenho um pedacito de manta bondeada que recortei. Vengo. Assim. Agora, para iluminar, poderia ser toda a base e a sombra e depois iluminar. Pero, há lugares que as minhas reclamam que secam muito rápido a pintura. Então, o que vamos fazer? Eu vou poner aqui um pouquinho de marfil. Um pouquinho de bugambilha. E aí, eu mesclo o color. Mira, não quero o marfil puro. Um branco puro. Mira, quero assim que tenha um pouco desse color do bugambilha. Aqui o tenho. Agora, tomo a pintura, assim. E venho com a pintura arriba. E vou iluminando. Você pode ver que não está muito claro. Eu quero manter o color. Eu usei muito bugambilha, violeta, nesse caminho. Aqui um pouquinho mais. Aqui a regula, a esquinita. E venho curvando o meu pincel. Não há problema que queda esse excesso. E vai absorver e vai quedar bonito. Mira, então, já tenho aqui. As luzes. E aí, iluminei essa parte. Se depois quero mais clarito, eu pongo mais. Então, vamos trabalhar aqui. Olha, mira, empecei por la boquita. Agora, eu vengo com o pétalo mediano. Assim. E vengo já seguindo o caminho, o desenho da flor. Mira, a água aqui, a botecita. Mira, então, o movimento, o desenho que tem aqui. Esta está arriba. Então, vou poner uma sombrita desse lado. Eu sei que você sabe todos esses detalhes. Já pintamos várias vezes tulipanas. Para as maestras que estão aí, empeçando. Para explicar para as suas alunas. As que trabalham aí com a terceira idade. As que estão em edif. Que estão por todo esse mundo aí, as maestras. Para que ensinem assim com cuidadito. Com carinho. Para as suas alunas. Mira, então, eu tenho aqui. A base e a sombra. Vou poner um tantitito mais de sombra nesta parte. Para esta sombra, estou usando. Em la tienda, eu tenho esse color. Eu lo chamo de uva itália. Está uma hermosura. Ou, se você não tem a uva itália, pode usar o color vinho. Então, deixa isso no comentário. O que você opina dos movimentos que a maestra Tere está ensinando. Se está sendo de utilidade para você. Assim. Então, eu tenho aqui este outro movimento. Vou trabalhar aqui. E, outra vez, buganvilha. Vamos para o pétalo maior. Eu tenho um propósito, uma ideia, este ano, de fazer subir o canal. Estou esperando os seus likes. Olha, aqui eu pressionei. Aqui, caso não toco a tela, uma carícia. Olha, olha, olha. Olha o pincelito. Pincel boladito, como falam as minhas amigas americanas. Pincel casa no ar. Sim? Então, eu quero colocar aqui mais luzes. Assim, mira, isto, isto. Vou poner um pouquinho mais de luz. Isto, isto. Mira, a água está curvita. Limpo o excesso e vou integrar esses caminitos. Todos têm que seguir um desenho. Vou poner um pouquinho mais de branco aqui. Blanco no, marfil. Nada mais para dar uma ressaltada, pero mantenendo o tono que está abaixo. Agora, o que a maestra teria vai ser? Vou deixar isto aqui, que se seque. Depois, eu vou ensinar a fondear aqui. Então, eu vou começar por ele calçomcito. Mira, eu vou colocar ele desenho, assim. Mira, isto. E eu tenho outros tutoriales de alcatrazes. Tengo ele primeiro que eu disse. Aí, eu usei os colores verde olivo, verde pistátil. Então, você pode estar visitando outros alcatrazes da maestra Tere Gregório. E este buganvilha, ahorita, vengo ao revés. Esta parte, eu chamo de calçomcito, esta de falida. Então, eu vengo dela falida, assim a barro. Vou poner um pouquinho de buganvilha puro. Acuerda-se que pode ser buganvilha ou marrenta. Eu vou trabalhar várias vezes entre a trompetita e a capa, para que dê uma olhadita, mientras dê uma secadita. Mira, não vou tapar totalmente a hora. Eu vou deixar, aí, para poner mais blanco. Aqui, tem o buganvilha, eu vengo e hago aqui a olhinha. Del outro lado, lo mismo. Mira, doi uma integrada. Integrada. E deixo aqui, que se vea blanco. Mais um rato, vou poner aqui, daqui a um minutito, vou poner aqui o beitado. Então, vamos trabalhar nesta parte. Nesta parte, nesta parte. Mira, empeço por la trompita de ela cá atrás. Mira, tremblo mi pincel. E vou subindo. Mira, seguindo aqui os movimentos dele, dizendo. Aqui vai ser la casita del pistil. Então, se eu vengo, mi pincelada toda vai hacia la casita del pistil. Mira, vou, estou ensinando todos los segreditos aí para mis lindos e mis lindas. Eu, por lo general, eu trabalho de duas a três capas de pintura. Por exemplo, despues vou trabalhar outra vez en la trompita. Não tenho nome. Você vai me dar o nome desta flor. Aqui, estou ponendo la primeira capa e despues que secar, que absorver, pode dar uma segunda ou uma terceira capa que aí seu trabalho vai quedar com mais personalidade. Vai parecer mas como mis alunas hablan. Ai, maestra, dá ganas de hacer um quadro. Mira, então, eu vengo acá. Porque você pode ver que aqui está algo de transparente. depois que se seca ponendo a segunda capa, você vai tapar esta transparência. aqui tremble o pincel para que não quede o pincel. para que podamos avançar mais o trabalho. vengo, vengo, vengo. a ser la profundidade aqui de la casita del pistil. Mira, tomei um poquito de bugambilha porque eu quero algo mais oscuro. Mira, esta lunita, aí, um poquito mais de pintura. e eu estou aqui. E, ahora, tomo una esquinita, una esquinita de uva italia. Olha, mira, 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 mira ya como vai quedando. Assim, assim, limpo el excesso e voy dar pinceladas aqui en abanico. Mira, para allá, para los lados, para acá. Mira, tenemos aquí la pincelada de abanico. Abri para todos los lados. Ahora, regreso aquí con un pincel más y a más gastadito. Esto. ay, 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 este estúdio te revisa. Quiero hablar bien. después ahí, usted comenta ahí que yo quiero hablar, que usted compreenda bien lo que la maestra está hablando. Sí? Es decir, yo no hablo muy bien el español, no hablo muy bien el portugués, espero que todos me comprendan. Esto es lo importante. Mira, va un poquito más. Así, mira, ya quedó un oscurito aquí, bien bonito. y en esta parte, esta aquí va a estar en la frente, aquí atrás. Entonces, yo voy a poner un poquito más de sobra. Mira, así. Ay, mira, me gustó, me gustaron estos caminitos, hein? Así, pongo un poquito más. Esto aquí, así, y voy a oscuritar tantito, tantito más aquí. Yo quiero aumentar esta sobra. Pero hay mucha. Entonces, siempre cuando tengo mucha, yo vengo acá, mira, limpo el pincel y integro este color. Así. Esto aquí, yo quis más oscurito mismo. Mira, a hora de yo voy a hacer, mira, para, que combine, que esté bien, mira, yo vengo del taio, voy subiendo, mira, hago esto, esto, y subo, y tengo aquí, el pincelito. Sí? Entonces, después yo puedo poner más sombra acá o acá. El pincelio también podría estar curvado deste lado, también queda bonito. entonces, yo voy a hacer un pincelito, otro día yo voy a hacer un pincelito para que ustedes puedan ver mejor. Y ahí está el pincelio, ahora vamos trabajar en resaltar el pincelio. Número, 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 aquí así, puedo curvar esta pincelada. y ahora voy a hacer un pincelito. Así, ahora voy al revés. Mira, tomo el blanco, vengo, ahorita voy de abajo hacia arriba. No hay problema que se agarra un poquito del rosita que está ahí abajo del bulgambilha. Mira, hago esto y voy a integrar. Y si realmente tenemos que poner en la segunda capilla del blanco. Vamos ver en esta parte también que faltaba el blanco, aquí. Mira, entonces la base ya está preparada. Ya seguí los diseños, nada más después de un regreso, para quitar las transparencias. Mira, aquí tiene la trompeta. Ahora yo voy a usar el verde para los dos tais, voy a hacer el tais de la trompetita, de la trompetita, y aquí del alcatraz. Vamos la entonces, voy a tomar el verde pistate. ¡Ay! Como yo amo este color, ¿eh? Yo hago así, mira. Esto. No hay problema que tenga blanco. Mira, esta parte aquí. Ya voy a poner verde pistate aquí abajo también. Esto. Esto. Abro esto. Ahorita voy a tomar, porque quiero, para betallar, entonces voy a tomar el verde olivo. Vengo aqui a foeira, aí de um ladito, quero o escuro em los lados, pero depois que secar vou poner como outra vez, vai quedar mais bonito. Hora de eu tomar ele branco, um pouquinho de marfil, iluminei, aqui tenemos el talho. Hora de eu poner el talho de lalcatraz, tengo el verde pistate, ahorita vengo con verde olivo, integro os colores aqui abajo, vou poner también un poquito de verde pino en el talho de lalcatraz. Verde pino, el verde pino se lleva muy bien con el verde olivo. Integrei, mira, acariciando aqui la tela, tomo el pincel mayor, vou integrar este tono de verde en el talho de lalcatraz. Mira, esto, ya está integrado. Voy poner un poquito de blanco con marfil aquí, ya tenemos la luz aquí en el talho. Yo voy tomar un pincel delineador, ya tengo aquí preparado en mi platino. Algunas veces yo preparo, otras veces no preparo. Mis hijas hablan, ay mamá, tu eres muy rebelde, no le gusta cumplir, seguir reglas. No, no me gusta. Mira, hay algunas cosas que sí, otras que no. Mira, tengo el delineador, el verde, el amarillo limón. Mira, no estoy ralando, estoy ponceando. Quiero ahí algo de exceso. Y con el delineador y ponceado, se va dando una textura en el piscito, no va quedar muy liso. Ahora ya tomo aquí el amarillo sol. Y integro el piscito con blanco. Hoy estoy llena de... Mi esposa diablo dice, ay Tere, la vida para usted parece una fiesta. Sí, hay muchos detalles que... Sí. Aquí, ahorita pongo un poquito más de blanco. Coloque tenia en amarillo. Así. Ahorita terminei la trompetita, terminei la trompetita. Ahora voy a hacer... Mira, voy a quedar llevando esto aquí, después voy a tapar porque si no se va a me manchar aquí. Mientras yo voy a hacer un terminado. bien facilito aquí para usted. Mira, yo hago esto, mira. Así. Casi no topo la tela. Esto. Casi no topo la tela. Casi no topo la tela. Do outro lado também, vira tec, tec, tec. Olha, ele vai ponendo aí suas orritas. São detalhes que às vezes vai aportar assim maior valor, maior beleza a seu trabalho, sim. Vou pôr um pouquinho mais de estupistade aqui. Aqui tenho terminado, vengo, e aí já estamos terminando. Vou pôr aqui a segunda capa com o nele blanco. Oi, 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 oi. Ai, mira que bonito está quedando, ninhas. Ah, derra-me seu comentário. Minha esposa fala assim. Não é assim que habla, Tê? Derra-me seu comentário de amor, porque para mim não existe crítica. Toda crítica é irienta, é dó, é difícil de aguentar. Pera um comentário de amor aí para mim trabalho. E também tenho vários caminhos que vou gravar tutoriales. E, na medida do possível, quero seguir sua sugerência. O que você quer que a maestra tenha grava. Já vou fazer outra tialinha negra. Vou estar trabalhando bem, bem com os negros. E aí você dá sua sugerência. Outra. Vou ser um pedacito aqui. Vira apretonzito e deixa aí na pintura. Pode pôr um pouquinho mais de blanco. Lhe gostou, Gregório? Se é sincero em falar. Você é suspeitoso, mas vamos aí. Vê se lhe gostou, que faltou também. Vê, aqui pôs um pouquinho mais de blanco. Sim, blanco de blanco. Isto, 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 isto. Bem, então aqui terminamos. Ai, 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 Gregório. Tengo que acer esta parte. Isto, mira. De la hoja, de ouvir que estava faltando. Também verde pistate. Ahorita um pouquinho de l'olivo. Pode ir mesclando e nele pincel. Verde pino. Um ladito aqui com verde pino. E aqui sombra e vou poner a luz aqui arriba. Um pouquinho de blanco, sem difuminar muito, hein? Assim, nada mais para que se vea arriba. Sim? E eu vou, já, vou poner para lá. Já terminou esta parte. Como falei para você que eu quis integrar os tons de rosas. Então, para... Não, me gostou. Se ve mais artístico. Mira, aqui tem um pouquinho de rosa. E no pincel, depois que você pintou sua hoja de verde, mira, ponga mais esta rosita. Mira que bonito queda. rosa. Porque em mi coração, la hoja no tiene... No hablo de la naturaleza. Hablo de mi coração. No tiene que ser sempre verde. Sim, pode ser assim mais romântica. Um pouquinho de rosa aqui. E aí. Mira, me despido de todos ustedes, esperando que la classe tenga sido de su agrado. Esperando su nombre aí. Que usted sea mais uno de los inscritos del canal de La Maestra Telly. E que podamos trabajar juntos, haciendo maravillas. Dios bendiga a todos ustedes. E nos vemos en el próximo video. Bye.